Oi, Tervinca do Infantil 2. Bom, eu vim hoje aqui para a nossa última aula dessa semana aqui no Infantil 2. Vou compartilhar com vocês. Hoje é dia 28 de agosto e quando a gente voltar semana que vem, o mês de agosto vai ter ido embora. Meu Deus, acabou o mês de agosto, gente! E para terminar com chave de ouro nossa semana do calendário do desenho preferido, eu trouxe a pessoa mais arteira e bagunceira de todos os desenhos. Sim, a Marcha! A Marcha veio aqui fazer a despedida do calendário de agosto. Então, hoje é dia 28 de agosto, sexta-feira do ano de 2020. Ainda estamos no inverno. E eu trouxe a Marcha para despedir o calendário de agosto e vocês escolham o seu desenho preferido e desenhe. Hoje é sexta-feira, então nada melhor do que um fundo desenho para terminar a nossa semana. Bom, hoje a gente vai para a apostila de investigar, na página 12. E vocês já viram um objeto que faz essas coisas que a nossa apostila está mostrando? O que vocês percebem nessas imagens? Para que serve uma lupa? Uma lupa? Isso aqui! Uma lupa! Ah, olha o que ela faz! Ela faz as coisas ficarem grandes? Ah, sim! Uma lupa faz as coisas ficarem grandes! Então, se eu tiver uma coisa pequenininha, tia Therese, ela vai ficar grande? Por exemplo, eu tenho um brinco pequenino, mas se eu coloco na minha lupa, ó! Olha o tamanho do meu dedo! Fica gigante! Olha o meu brinquinho! Brincão! Brinquinho! Brincão! Tudo fica gigante! Então, a lupa serve para aumentar o tamanho das coisas, mas não é qualquer coisa. Não conseguimos olhar objetos distantes, como por exemplo, uma porta, uma janela, como a tia Therese. Não! Ela só consegue olhar coisas pequenininhas, mostrar os detalhes de cada coisa pequenininha. Mas de uma coisa grande? Não! Ela fica toda borrocada. Mas, para investigar coisas pequenininhas, ela é ótima. Então, por isso que os detetives usam lupa, porque eles adoram ver as coisas pequenininhas, descobrir o detalhe de cada coisinha. Então, o detetive sempre usa uma lupa. E a nossa apostila está usando uma lupa. Como assim, tia Therese? Uma lupa? Sim! Ela está investigando, olha lá, um inseto, um mapa, uma digital, uma manchinha na pele. Então, existem objetos que a gente consegue aumentar. E o poder dos nossos olhos não deixam a gente ver os detalhes. Por isso, a lupa nos ajuda a ver os mínimos detalhes de coisas tão pequenininhas. Então, lá na página 13, vocês podem testar. Se você tiver uma lupa, legal! Se você não tiver, uma gota de água pode ser uma ótima lupa. Isso mesmo! Pede ajuda aí. Pede para o papai, para a mamãe, para o tio, para o tio, para o vovô, para o vovô, para quem estiver em casa de um adulto, pegar uma gota e pinhar em algum objeto. Pode ser num papel que você não for mais usar para aumentar uma letra. Pode ser em um inseto que você achar lá no jardim. Pode ser até na folha, para você ver os detalhes da folha. Então, se você fizer um... De uma gota de água, você também consegue perceber a diferença. E aí, se você conseguir perceber a diferença, você vai registrar aí embaixo, na página 13, para a tia Thaís. O que você percebeu de diferença quando você usou a lupa? Será que fez a mesma função da lupa ou foi diferente? O que você descobriu? E na página 14, tem uma lupa feita de papel. Mas como ela é muito difícil e complexa de fazer, a tia Thaís colocou que vocês não precisam realizar. Mais para frente, eu vou mandar umas atividades extras para vocês fazerem. Então, a gente vai deixar essa atividade sem registrar. E depois eu vou colocar uma mais legal no lugar para a gente fazer. Combinado? A nossa aula de hoje foi mais curtinha. A semana chegou ao fim. E eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Vocês tenham gostado de ficar na aula com a tia Thaís. Vocês tenham gostado de aprender muitas coisas novas essa semana. Estou de olho em vocês, hein? Um ótimo final de semana, turminha do Infante 2. Uma beijar com a gente pipoca. Tchau! Tchau!